Eita, aqui no Brejo, aqui no Brejo, Brejo, tá vendo aí atrás? Brejo, amado de Deus, aqui uma cidade antiga, não é isso, compadre? É, pode serra do Porto, né? Quantos anos? Duzentos e tantos, não sei. Quero apresentar a vocês esse querido poeta, meu Deus do céu, desde que eu o conheci, não paro de visitá-lo. Parece uma... sabe aquela coisa que você se vicia? Qualquer coisa dessas coisas que... Mas sabe um vício bom? Ele, o poeta Sivaldo Chaves, Sivaldo Chaves com quem eu tive o prazer, o prazer de conhecer e ganhar de presente. E tá aqui na TV Julião hoje. Ele foge, eu ia atrás. Ele fugiu, eu ia atrás. Consegui, tá aqui. E queria que você cantasse uma música. Ele é compositor de várias canções que a gente ficou fã. Depois eu vou botar o link aí, vou deixar tudo pra vocês. Que tem nessa internet da vida, né? Sem falar muito. Sivaldo, queria que você falasse daquela música que é... Clorofila? É, Sangue Verde, né? Clorofila. Sangue Verde, entre parentes, Clorofila, né? Clorofila. Fabiana batizou e ficou Sangue Verde, Clorofila, que é uma música minha, de Nete Salles. E... É uma música bonita, eu acho. É bonita. Eu acho. Eu acho linda. E é. Vamos nela. Você sabe. Vamos nessa. Bora? Tá. Bora. Nós somos vidas que se perdem fácil. Na vida não é fácil se reencontrar Se cada encontro sempre exige uma despedida E novamente outra pedida pra se encontrar Nós temos sangue verde e clorofila Nós andamos na fila do sistema E sempre teme insistir sempre no mesmo tema E é fazer nossas vidas se desencontrar A nossa mente simplesmente, mente descaradamente Quem disser que não mente, mente para si E quem disser que sabe muito, muito pouco, sabe E em vão a boca abre pra falar de mim E aí E aí E aí Coisa mais linda